Não quero mais voltar Não vai ter mais nada Não quero me soltar Não vai ter mais nada Pelo que me disse vai rolar Tu comigo sabe me atrasar Sei que é difícil pra desgarrar Mas eu consigo te ouvir Te sentir eu dar Que tu dar E a verdade é na minha cabeça Perturba tipo o pior de eu lentear Hoje eu nem consigo raciocinar Pedindo força e a paz de já Deixa eu falar, ei Vejo o diabo seduzindo Me pedindo pra chamar pro camarote Arraga mágoa lá no camarim Darrafa as caras são convite pra luxúria Tentação e tudo que eu entendi Bom vai ser que eu tenho de um rim Agora eu tô me perguntando Por que eu não me perguntei Se a gente junto nessa vida logo ia ter fim Vivendo como eu queria Comendo como eu queria Achei que ia ficar mal Mas nem foi ruim assim Não vai ter mais volta Não vai ter mais nada Não vai ter mais volta 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 Não quero me soltar Não vai mais eu consigo te ouvir Ver te sentir eu dar Que tu dar E eu consigo te ouvir Ver te sentir eu dar Que tu dar Incação e tudo que eu związava Não vai ter mais находится Tu Não quero mais volta Não vai de mais nada